E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e hoje, dia de teste real de bateria, quinta, terça-feira, aliás, agora de terça que a perita vai na creche, um dia que eu fico bastante fora de casa e hoje eu vou fazer comparativo de câmera com o P50 Pro GT2 Pro S22, esse aqui, antes que você pergunte, é o P50 Pro que tá gravando, é o P50 Pro, tem bastante celular aqui, tive que conferir, então se você não é inscrito no canal, gostar de se inscrever e deixar seu like, sim, a câmera frontal do P50 Pro não é boa, vocês vão ver no teste completo de câmeras, então se inscreve aí, deixa o like e se liga em como que é a bateria do Xiaomi 12 Pro, acabei de acordar quase 9 horas da manhã e tenho muita coisa pra fazer hoje, então, bora lá! E aí, dia da perita aí na creche, é dia de teste real, saí de casa a 8h50 e ouvi tudo isso de música, 26 minutos e gastou só 3% de bateria no 4G, né? Claro que eu não baixei essas músicas, não deu nem tempo no celular, tem 4, 5 dias comigo, depois já vou trocar, não é no primeiro dia, pra bateria durar mais, né? Então se liga aí, teste real de bateria, hoje com o Xiaomi 12 Pro, vamos ver aí até que horas vai durar essa bateria aqui deste monstrão. E a pedrita agora vai pra creche dela, sim, creche de cachorro. Se inscreve aí no canal, deixa seu like pra me ajudar a pagar a creche da pedrita e bora ver esse teste de bateria. Galera, e eu adoro dirigir ouvindo, né, conteúdo que pode me ajudar no canal, né, melhorar o meu canal. Então eu tava vendo aqui, esse vídeo aqui de dicas de câmeras, pra quem quer mudar de câmera aí, não sei se eu vou trocar a minha. E olha só, 9h28 e eu ainda tô com 94%, então só gastou mais 3% vendo vídeo no 4G, ó. Tão ouvindo música antes, agora eu tô vendo vídeo no 4G. E agora eu vou fazer umas fotos e uns vídeos aqui, na catedral. Então bora ver aí como que o Xiaomi 12 Pro vai aguentar aí esse dia. Galera, e fazendo algumas fotos aqui nessa geringonça que eu adaptei. E olha aí, tô com 92% das 9h46, eu vou trocar, vou ali pra outro lugar fazer fotos. Mas tá aí, 9h46, 92%. Eu achei essa bateria nos meus últimos dias aí, bem mais ou menos, bem mediana. Vamos ver como que vai sair nesse teste real de bateria, mas pelo menos ele carrega muito rápido. E bora aí pra mais testes nele. Câmera gasta bastante e talvez eu dê uma jogadinha ainda nele hoje. Tô aqui no Parque do Engar, parei um pouco pra descansar. Essa aqui é a câmera do P50 Pro, pra quem perguntou aí. E ó, 81% às 10h30. Eu vi alguns vídeos e agora tô num rolezinho fotográfico. Mas assim, não tirei tantas fotos com ele, porque eu tô com mais aparelhos aqui. Tô com o GT2 Pro, com o S22. E também com o P50 Pro, que tá filmando esse vídeo. Então eu fiz um rolezinho fotográfico aqui no Parque. E ele tá com 81%. Então bora ver até que horas ele vai durar aí. Vamos ver se eu vou jogar uma partidinha também na hora do almoço, se vai dar tempo. Teste real de bateria do Xiaomi 12 Pro. Instagram já tem outra mensagem aqui, hein. Vou postar uns stories aqui também. Então bora ver. Teste real, bem intenso. E aí, mano, aqui é o Goku Black aí, ó. Cara, eu tô esquecendo de mostrar o tempo de tela, né? Então se liga. 70% e eu tenho 1h07 de tela. E eu não usei tanto a câmera assim. Como eu disse, tem bastante celular aqui. Então foi um rolezinho aí que eu fiz uns 10 minutos de vídeos e fotos com ele. 10 a 15 minutos, porque eu tenho outros celulares aqui. Dei uma otimizada aqui. 11h06 e bora ver. Mas é isso. A média que eu tô fazendo com ele é de 4 a 5 horas no máximo. E bora nesse teste real aqui ver até onde que ele vai. Fiquei em casa na hora do almoço. Primeiro pit stop do dia. Se não fosse o teste real, eu já carregaria ele agora. Se liga aí na bateria, ó. 3 horas e 55 de uso com menos de 2 horas de tela. E já é 52%. Então realmente é uma bateria bem ruim. Só que recarrega bem rápido. Vamos ver aí até que horas vai chegar. Nem é um dia que eu tô usando tão intenso assim. Fiz um comparativo rápido de fotos. Mas... Tá aí. Cara. É ruim a bateria. É pior do que o S22. É pior do que o iPhone SE. É pior do que o Google Pixel. Uma bateria ruim porque a Xiaomi deixa tudo lá no talo. Pra ser o mais fluido e fazer mais pontos no AnTuTu. Eu uso até que tá intenso de rede social. Um pouco de câmera. Vou ver se eu jogo uma partida aqui pra fazer um teste de jogos. Do Apex e algum outro jogo aqui. Então... Não sei não, hein. Não dura um dia inteiro. E no máximo 4 a 5 horas de tela. E o trabalho remoto. Eu vim trazer aí o Kiko no médico. Só que o computador. Os arquivos, o HD externo na mão. E olha só. Já tô com 41%. Deixa eu ver aqui. 41%. Tempo de tela. Bateria. O tempo de tela. Tempo ativo. 2 horas e 25, mano. Deixa eu atualizar aqui pra ver, ó. 4 horas e 54 ligado. 2 horas e 25 de tela, mano. Não vai dar 4 horas não hoje. Mas a média que eu tô fazendo é isso. 4 ou 5 horas. Já, já. A gente vê quanto que vai dar hoje. Galera, enquanto a gente comia, baixou 3%, velho. Parece que abaixo dos 50% começa a gastar bem mais rápido. 3%, tipo, só enquanto eu esperava aqui, né? Eu quis terminar se respondendo aqui, WhatsApp, Telegram. E gastou tudo isso, cara. Bastante, hein? Floricultura, visitar a nossa amiga. Viemos aqui na Floricultura visitar a nossa amiga. Floricultura tira dentes. Elas tão ali conversando e se liga. Uso dia a dia. Uso normal. WhatsApp, Telegram. Respondendo aqui algumas perguntas. Sem os intensos. Nem cheguei a jogar. E a bateria já tá acabando, ó. 3 e 7 da tarde. Com 3 horas e 25 de tela. 18%. Ainda vai durar mais um pouquinho. Vai dar as 4 horas. 4 horas e meia que eu disse pra vocês que tem sido a média que eu tô fazendo com eles. Bem menos do que com o S20, com o GT2 Pro. Com o P50 Pro, então, nem se compara. Então, vamos ver. Até que horas vai durar. Mas ele carrega bem rápido. 15 minutos já dá uma boa carga. E 100% acho que é em menos de 30 minutos. Ligado, né? Desligado acho que é 18, 20 minutos, cara. Mas é necessário porque a bateria realmente não dura bem. Bastante tempo fora de casa. Eu não tenho problema nenhum em carregar no carro. Em carregar na hora do almoço. Porque se não, ó. 3 horas e 37, eu já tô com 13%. Tava no correio, fazendo envio aqui. Melhores preços pros inscritos. Ele aproveitou e levou o Galaxy S22. 6 horas e 57 fora da tomada. Com 3 horas e 34 de tela. E já vai acabar. 13%. Então, a Xiaomi deixa tudo no talo pra ter o melhor desempenho. A melhor fluidez. Em detrimento da bateria. E aí, vale a pena? Só que chegar em casa, eu deixo ele um tequinho na tomada e já era. Já carregou 100%. Em casa, novamente, olha aí. 3,54, 9%. Como eu disse, eu teria carregado já aqui no carro. Tenho carregamento rápido aqui. E vamos ver aqui o tempo de tela que eu consegui. Tava ouvindo música no carro, como sempre, no 4G. Como eu troco muito do celular, eu ainda tenho que ficar baixando, não. Ó, 7 horas e 13 de que eu tinha feito a tomada. 3 horas e 39 de uso. Um pouco menos de 4 horas. A minha média tem sido de 4 a 4 horas e meia. Hoje eu fiz um breve comparativo de câmeras. Foram poucas fotos mesmo e poucos vídeos, ó. Só isso, ó. Daqui. Daqui de baixo. Pera aí. Ó, foram essas fotos aqui que eu fiz hoje, ó. Dessa parte aqui. 1, 2, 3, 4. Mentira, ó. Essa aqui, ó. Esse tanto aqui de foto e vídeo, ó. Ele acabou com a bateria. Galerinha, cheguei em casa já, ó. E olha só. Xiaomi 12 Pro. 3,37. E não vai ter jeito. Eu vou ter que colocar aí pra carregar. Porque eu tô com 8% de bateria. E no total, eu filmei aí o tempo de tela pra vocês, né. Mas só pra conferir aqui pela última vez. Que eu vou colocar aí pra carregar. Porque eu ainda tenho coisa pra fazer hoje. 7 horas e 16 horas fora da tomada. E 3 horas e 40 de tela, mano. Realmente é bem ruim. A Xiaomi deixa tudo no palo. Mas pelo menos carrega bem rápido. Eu vou colocar aí pra carregar no carregamento Super Charge. Vocês vão ver, ó. 3,57. E ele vai carregar muito rápido. Tenho que colocar aqui nesse outro adaptador. Porque ele é muito grande. Não cabe na tomada ali que fica no meu computador. Vou colocar aqui o cabo agora pra vocês verem. Ó. Liguei, né. Ó. Carregamento rápido. 120 watts. 8,42%. E olha só. Vamos ver aqui, ó. 3,58, né. Daqui 15 minutos a gente volta. E vê quanto tempo levou pra ser 100%. Galera, e se liga. Ele desliga o 120 watts quando você tá usando. Pra não superaquecer. Então, usando. Em 15 minutos mais ou menos. Ele carregou de 8 pra 47%. Então, mesmo assim, 40%. Ativei aqui o 120 watts, ó. Acelerar a velocidade. Só que ele avisa que pode esquentar o dispositivo. Pra não ficar usando. E aí sim ele vai carregar bem mais rápido. Eu vou parar de usar aqui. E ligar o acelerador. Pra gente ver como que ele vai ficar. Galera. Galera, aí não deu nem mais 15 minutos. E olha aí. Carregamento concluído. Mas realmente aquece bastante. Usando mesmo, ele ferve. Então é isso. O que você achou dessa bateria aí? Te atende no seu dia a dia? Te atende no seu uso diário? No meu, particularmente, falta um pouquinho. Mas carrega bem rápido. E eu tenho tomado em qualquer lugar. Mas se você passa bastante tempo fora de casa. Como eu passei hoje. Seu uso é mais intenso. Pode ter certeza que você vai ter que carregar mais de uma vez por dia. Então se atente. Você vai ter uma tomada por perto. Se inscreve aí. Se você ainda não é inscrito. Deixa o seu like. Eu espero ver você nos próximos vídeos. Valeu!